Era uma noite escura quando eu, Alex, a Vanessa e o Lucas decidimos embarcar em uma viagem de carro pela estrada que cortava uma floresta. A lua cheia espreitava entre as nuvens, lançando sombras inquietantes ao longo da estrada. Nós estávamos animados cantando músicas e compartilhando histórias enquanto dirigíamos pela estrada. Entretanto, à medida que avançávamos mais profundamente, os sons da noite ficaram mais intensos e uma sensação de inquietação pairava no ar. Sem nenhum aviso, um estrondo ecoou pela floresta, fazendo com que nosso carro sacudisse. À frente, uma árvore gigantesca bloqueava a estrada, caída de maneira estratégica, como se alguém a tivesse derrubado de propósito. — Que diabos foi isso? — eu exclamei. O Lucas, que estava dirigindo, reduziu a velocidade enquanto a Vanessa olhava através do parabrisa para aquela árvore caída. Uma sensação de reapreensão nos envolveu. Foi quando finalmente percebemos que algo não estava certo. — Decidimos sair do carro para avaliar a situação. A floresta ao redor estava mergulhada em escuridão, apenas iluminada pelos faróis do carro. O silêncio era opressor, exceto pelos sons distantes da vida noturna da floresta. — Enquanto examinávamos a árvore caída, uma sombra se movia entre as folhas das árvores. Nós trocamos olhares uns com os outros, conscientes de que algo estava espreita na escuridão. Foi então que, de repente, um rugido ecoou pela floresta. — A floresta ao redor está na escuridão. — Fazendo com que todos nós nos encolhesse de medo. — Uma criatura imponente, com olhos brilhantes e dentes afiados, emergiu das sombras. — Não sabíamos o que era aquilo, somente que era uma besta selvagem e furiosa. — A criatura avançou em nossa direção, fazendo barulhos ameaçadores. — O pânico tomou conta de nós e corremos em volta do carro. — Antes que pudéssemos escapar, a criatura, mais inteligente do que imaginávamos, derrubou uma segunda árvore, bloqueando a estrada atrás de nós. — Agora, presos entre as árvores caídas, percebemos que estávamos em uma armadilha. — A criatura, com olhos brilhantes, refletindo a luz da lua, se aproximou lentamente, revelando garras afiadas e uma pelagem escura. — A Vanessa, em pânico, vasculhou o carro em busca de algo para se defender. — Encontrou uma lanterna. — Não imaginávamos que aquilo seria a nossa salvação. — A coisa colocava a pata entre o focinho, parecendo não suportar aquela luz. — Lucas, usando toda a coragem que ainda restava, pegou um pedaço de madeira dentro do carro e enfrentou a criatura. — Enquanto eu procurava uma rota de fuga, a situação estava tensa. — Lucas dava paulada na coisa, enquanto a Vanessa não tirava a luz da lanterna de sua cara. — De repente, um uivo distante ecoou pela floresta. — E a criatura olhou em direção dele. — E de repente, a coisa começou a recuar para dentro da floresta, em direção àquele uivo. — Era como se a coisa a estivesse chamando. — A besta desapareceu na escuridão. — Todos nós, ainda tremos, conseguimos mover a árvore bloqueando a estrada e começamos a acelerar para longe dali. — Aquela experiência ficou marcada em nossas mentes. — Que por muito pouco, foi uma história que não tirou nossas vidas. — Boa noite. — A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Joelma e o que irei relatar aqui se passa no ano de 2006, quando eu tinha apenas 11 anos de idade. O fato aconteceu em Imperatriz, no estado do Maranhão. Naquele tempo era dia das mães. Eu e minha tia e meus primos, que se chamavam Tiago, Felipe e Otávio, passaríamos o dia das mães, no sítio dos meus avós, que ficava em Imperatriz. Chegamos lá, era por volta de 6 horas da noite. Eu já estava muito cansada. Decidi tomar um banho. E depois do banho, jantamos e fomos dormir. Minha tia dormiu em um quarto de hóspedes. E eu e meus primos dormimos em um quartinho, que tinha 5 camas. E cada um dormia em uma. Por volta de meia-noite, eu acordei com uma enorme sede. E decidi ir até a cozinha, tomar um pouco de água. E uma coisa que eu percebi enquanto eu levantava, era que o Felipe não estava em sua cama. Mas eu não liguei para isso, pois pensei que ele estivesse no quarto com a minha tia, ou alguma coisa do tipo. E fui para a cozinha. Chegando lá, me deparei com o Felipe saindo de casa, bem de mansinho. Eu perguntei a ele o que ele estava fazendo, naquela hora da noite. Ele levou um susto quando me viu. E alegou, que só iria tomar um banho no rio. Foi a melhor desculpa que ele conseguiu me dar naquele momento. Eu, como era uma pré-adolescente um pouco rebelde, não liguei para aquilo. Bebi a minha água e voltei para a cama. Após alguns minutos eu, deitada na cama, prestes a entrar em um sono profundo novamente, comecei a escutar uns uivos ao longe. Mas os uivos não pareciam ser uivos de um cachorro comum, ou até mesmo um lobo. Parecia um grito de um monstro, misturado com um uivo. Eu fiquei morrendo de medo. E o mais estranho, é que ninguém acordava. No dia seguinte, perguntei para todos que estavam no sítio, se eles tinham escutado aqueles uivos. Porém, todos disseram que não. E por esse motivo, comecei a achar até mesmo, que talvez aqueles sons que eu escutei na noite anterior, tivesse sido algum tipo de sonho, e eu achei que fosse realidade. Meu avô, escutando aquilo, e mesmo, e mesmo ele tendo afirmado, que não ouviu nada na noite anterior, ele disse uma coisa, que a... Ele disse uma coisa, que me deixou aterrorizada. Ele disse que se realmente eu tiver escutado aqueles sons, que aquilo só poderia ser um lobisomem. Nas noites seguintes, começaram a acontecer as mesmas coisas. O Felipe saía de madrugada, e eu sempre escutava aqueles uivos. Até que um dia, não aguentei de curiosidade, e comecei a segui-lo em uma dessas noites. Ele estava caminhando para uma mata fechada, e eu continuei a segui-lo, até que ele parou em um ponto, e ficou parado olhando para a lua. Ele ficou ali parado por cerca de 10 segundos, e depois disso, ele caiu no chão, e começou a rolar de um lado para o outro. Eu não entendi nada, até que comecei a escutar o som, de ossos se quebrando. Aquilo começou a me assustar. Ele começou a gritar, e a berrar de dor. Eu estava atrás de uma árvore. Comecei a chorar. Não sabia o que estava acontecendo, mas vi que se tratava de algo muito sério. Ele começou a chorar de dor, até que tomei coragem, e corri até ele. Perguntei o que estava acontecendo, e ele ainda morrendo de dor, mas totalmente assustado. Perguntou o que diabos eu estava fazendo ali. Eu disse que queria ajudá-lo, até que ele olhou fixamente para mim. Eu percebi que o seu olhar havia mudado. E com muito custo ele disse, se você não quiser se traumatizar pelo resto de sua vida, corra agora. Mas eu, em uma espécie de transe, continuei ali. Ele começou a se transformar em uma coisa horrível, parecida com um cachorro. Aquilo tinha pelos negros. E com uma escuridão de sua boca, saía dentes caninos que eram tortos. Agora ele tinha mais ou menos o tamanho de uma porta. Eu ainda estava paralisada. Agora, ele estava se transformado por completo. Ele chegou perto de mim, e começou a me farejar. Mesmo estando naquela forma infernal, parecia que se lembrava de mim. E finalmente, começou a entrar ainda mais dentro da mata, ficando distante de mim. Finalmente, eu consegui me mover, e sair correndo de volta para casa. Eu corria tão rápido, que quando cheguei na porta, caí no chão gritando. Aquilo fez com que todos da casa acordassem, e me perguntassem o que estava acontecendo. Gaguejando, eu disse que o Felipe era um lobisomem. Não acreditando, caíram na risada, dizendo que eu estava sonhando outra vez. Eles só começaram a acreditar, quando viram que o Felipe não estava na sua cama, e não estava em parte alguma da casa. Ficamos todos ali até o amanhecer. Quando começou a sair os primeiros raios de sol, o Felipe aponta na estradinha, voltando tranquilamente para casa. Ele disse que havia ido se encontrar com uma garota. E a partir daí, todos acreditaram nele, não dando mais importância para o fato de que eu disse que ele era um lobisomem. Eu achei melhor deixar aquilo quieto. Afinal, o Felipe, mesmo transformado naquela coisa, não foi capaz de me machucar. E achei que ele merecia um voto de confiança. Mais tarde, eu e ele sozinhos, perguntei como ele conseguiu chegar no sítio, vestido com roupas, já que suas outras roupas rasgaram na transformação. Ele me disse que todos os dias vai até aquele ponto da mata e deixa novas roupas atrás de uma árvore para quando terminar a transformação, ele vesti-las e voltar para casa. Resolvi deixar tudo aquilo quieto, já que não estava aparecendo nenhuma morte na região. Pelo jeito, ele apenas se transforma, tem consciência do que é e se esconde nas matas. O Felipe disse que nem mesmo ele sabe o motivo de se transformar naquilo. Hoje já somos adultos e tenho certeza de que até hoje ele se transforma naquilo. Boa noite. em uma pequena cidade no interior, havia chamado um homem chamado Juca. Juca não tinha medo de nada. Fazia qualquer tipo de aposta com as pessoas daquela pequena cidade onde ele morava. Dormia em cemitérios à noite. Passava noite sozinho com defuntos. Bebia qualquer tipo de veneno que oferecesse a ele. E tudo isso em troca de alguns trocados. E era assim que Juca levava sua vida. Ganhando um pouquinho ali e mais um pouquinho estranho aqui. Até que um dia apareceu naquela pequena cidade um homem muito estranho. Ele vestia uma capa preta. Usava botas e um capuz. Não dava nem para ver o seu rosto direito. Ele chegou logo perguntando para as pessoas onde morava o homem da cidade que não tinha medo de nada. Pois queria fazer uma aposta com ele. Juca logo apareceu se mostrando confiante diante daquele estranho homem. O homem fez uma aposta com Juca. Disse que se ele cumprisse uma aposta com ele, levaria a quantidade de dinheiro que quisesse. Juca estranhou, mas aceitou a aposta. Afinal, não era agora que ele iria recusar alguma coisa. Ele sempre foi muito corajoso. Mas diante daquele homem estranho, Juca se sentiu um pouco apreensivo. Um arrepio tomou conta de seu corpo, mas resolveu aceitar a aposta. Pois cobraria muito dinheiro daquele homem. Confiante que venceria a aposta, ele aceitou. O homem estranho lhe entregou um pequeno pedaço de papel. Ali estava a primeira aposta que Juca teria que cumprir. O homem disse que assim que ele cumprisse a primeira aposta, ele voltaria para lhe entregar a segunda. Juca ficou desconfiado, mas aceitou. Naquele papel, dizia, vá à meia-noite no cemitério. Desenterre uma cruz de um túmulo e traga para mim. Essa vai ser a primeira prova. Quando Juca terminou de ler o papel, ele deu uma risada, pois a prova para ele era muito fácil. Ele iria ganhar. Juca fez o combinado e quando estava voltando para casa, Juca deu de cara na porta do cemitério com aquele homem estranho. Juca sentiu medo naquele momento. Ele havia levado um susto. O homem disse a Juca que a primeira prova estava cumprida e lhe entregou outro pedaço de papel. Juca abaixou a cabeça para ler. E lá estava escrito. Pegue um gato preto e uma galinha preta. Retire o coração dos dois e os enterre debaixo de uma figueira. Pegue essa cruz que você trouxe do cemitério e marque o lugar onde você os enterrou. Juca terminou de ler o papel. Seus olhos se levantaram procurando o homem que já havia sumido diante da escuridão do cemitério. Juca foi para casa. Mal via a hora de chegar logo outro dia à noite para cumprir a segunda parte da aposta. Chegou finalmente a hora de ir atrás do gato e da galinha. Não foi tão difícil achar os bichos. O difícil foi achar o pé de figueira. Enfim, Juca conseguiu cumprir a segunda parte do acordo. Quando estava voltando para casa, novamente deu de cara com um estranho homem que disse para ele. Parabéns, Juca. Agora só falta a terceira e a última parte da aposta. Para que você tenha o que sempre quis. O homem entregou outro pedaço de papel para Juca. E lá estava escrito. Juca. Vista-se com uma fantasia e passe a próxima noite de lua cheia debaixo dessa mesma figueira que você enterrou os corações e a cruz. Após ter terminado de ler o papel, Juca riu para o homem e disse. Isso vai ser muito fácil. Vou ganhar essa aposta e você vai ter que me dar muito dinheiro. O homem então disse. Não vai ser tão fácil como você imagina. Mas para facilitar para você, eu trouxe comigo uma fantasia que vai lhe cair muito bem. O homem entregou uma caixa para Juca. E mais uma vez disse. Na próxima lua cheia, vista-se com a fantasia que está dentro desta caixa. E após a aposta cumprida, você terá tudo o que sempre quis. O homem foi embora e Juca foi para casa, ansioso para que chegasse logo a noite de lua cheia. Passado alguns dias, finalmente chegou a lua cheia. Juca se apressou em vestir a fantasia que parecia ser feita da pele de algum bicho. Tinha pelos no lugar da cabeça e um capuz. E no capuz, tinha um par de chifres. Na parte dos pés, tinha um casco como se fosse casco de algum bicho também. Enquanto Juca se vestia, nem notou que a fantasia servia direitinho no corpo dele. Parecia até que ele estava vestindo uma segunda pele no lugar dos cascos. Juca também nem notou que seus pés cabiam direitinho ali. Mas, enfim, Juca logo se dirigiu para debaixo do pé da figueira e passou a noite ali. Quando estava prestes a amanhecer, o homem apareceu diante de Juca e disse Finalmente a aposta está cumprida. Como eu disse, agora você vai ter tudo o que quiser, assim como eu tenho. Juca se levantou e tentou tirar a fantasia, mas não conseguia. Aquilo era realmente a sua pele agora. Seus pés eram os cascos, e na sua cabeça cresciam os chifres, e ele cheirava a enxofre. Juca ficou assustado e perguntou ao homem o que estava acontecendo. Quando o homem tirou o capuz, a capa e as botas que cobriam seu corpo, Ele era igual àquela fantasia que Juca estava vestido. O homem então falou Parabéns, Juca. Agora você é como eu. Eu era como você. Não sentia medo de nada. Aceitava qualquer aposta. Até o dia Que fizeram essa aposta comigo. E desde aquele dia Eu sou assim. Eu tenho essa forma. Mas a partir de hoje Quem vai carregar esse corpo vai ser você. Até o dia Que você achar outro trouxa Que não tenha medo de nada. Para que você possa Fazer a mesma aposta com ele. O homem foi mudando de forma. Ficou com a aparência de Juca. E Juca ficou como era aquele homem. Com aquele corpo peludo Chifres e cascos Em vez de pés E com um forte cheiro de enxofre O homem sumiu E Juca Deu um grito de horror Pois sentiu um medo profundo Como jamais Como jamais Havia sentido em sua vida. Boa noite O que você conseguiu A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Olá, meu nome é Maicon e vim relatar o ocorrido que aconteceu comigo em Minas Gerais. Por questão de privacidade, não irei revelar a cidade. Eu tenho 22 anos, sou operador de máquinas e tratores. Era mais um dia normal ao trabalho, pois eu sou empregado de uma fazenda. Sou tratorista e trabalho na lavoura de café com meus demais colegas de trabalho. Era época de colheita, as máquinas estavam trabalhando a noite toda e eu estava em uma delas. Aquilo era uma hora da manhã, mais ou menos, quando eu acabei de colher a lavoura que eu estava. Descarreguei a máquina na carreta do meu amigo e ele foi para a fazenda. Eu fui logo atrás, porém, como a máquina pesa 5 mil quilos, é um processo muito lento mudar de um local com ela naquela estrada rodeada por café. Uma hora da manhã, apenas os faróis do trator iluminavam toda aquela escuridão naquela estrada. Depois de rodarmos por cerca de 20 minutos, vi uma luz bem ao fundo da estrada, bem longe de mim. Achei que fosse uma moto, pois era uma luz bem fraca, porém, estava muito longe. Quando eu fui chegando mais perto, aquela luz sumiu. Meu amigo, que estava em cima da máquina, ele era responsável por me ajudar com galhos de árvores para não pegarem na máquina. Ele me chamou e pediu para que eu parasse e desligasse o trator, pois um galho havia ficado preso na máquina. Eu desliguei o trator e o silêncio nos cobriu naquela madrugada. Apenas os faróis continuavam iluminando a escuridão. Havia umas casas abandonadas, coberta pela mata ao lado. E quando estávamos quase terminando de cortar o galho, meu amigo me disse Ei, veja, alguém vem vindo pela mata. Eu rapidamente olhei em direção onde ele estava olhando. E no fundo, vi uma luz fraca, quase que como uma chama de um isqueiro. Como ali estava uma trilha que passava ao lado da mata. Pensei que fosse uma pessoa, apesar de estar achando aquilo muito estranho. O que uma pessoa estaria fazendo passando ali, a uma hora daquelas. A luz foi se aproximando cada vez mais. E meu amigo e eu estávamos ali quietos, esperando quem quer que fosse aparecer. Como estávamos em cima da máquina, estávamos aproximadamente a uns seis metros do chão. E nesse momento, me subiu um arrepio na espinha. Aquela luz agora começou a tomar volume e ficar maior. As vozes começaram a ficar cada vez mais altas. E então, pararam de frente a uma das casas que estava ali abandonada. E lá ficaram cantando alguma coisa, que não conseguíamos entender a letra direito. De repente, começaram a vir em nossa direção. E eu vi que aquilo iria passar do nosso lado, porém por dentro da mata. Continuamos em silêncio. E foi quando vi aquilo. E eu juro, por cada fio de cabelo da minha cabeça. Eu não tinha forças nem para falar. Vi um grupo de pessoas, todas de branco, segurando velas na mão. E logo atrás, outras pessoas carregando um caixão branco. E assim, foram passando e cantando do nosso lado, bem devagar. Pareciam nem sequer notarem a nossa presença ali. Eu fiz sinal para o meu amigo não fazer nenhum tipo de barulho. E então, aquelas pessoas foram sumindo na trilha pela mata. Ficamos ali mais uns três minutos, tentando entender o que tínhamos acabado de ver. O que eram aquelas pessoas? Eu estava com tanto medo, que quase não respirava direito. Depois de alguns minutos, eu disse para o meu amigo. Vamos, não podemos correr o risco de continuar aqui. E aquelas coisas voltarem novamente, rapidamente, terminamos de cortar o galho. Liguei o trator e saí dali o mais rápido possível. E isso já se faz cerca de um ano. E até agora, fico pensando o que foi aquilo que avistamos naquela noite. Boa noite. Olá, meu nome é Gabriel e irei contar para vocês uma história que meu bisavô me contava há muito tempo atrás, antes dele falecer. Meu bisavô morava em um sítio muito afastado de tudo, com seus pais. Ele sempre conta essa história muito sério. Nunca contava em tom de brincadeira. Ele disse que, em uma certa noite, depois do jantar, ele tinha a obrigação de ir até o curral que ficava a cerca de uns cinquenta metros da casa, verificar se estava tudo ok com o gado e se eles estavam bem trancados. Seus pais já estavam no quarto se preparando para deitar. Enquanto ele saiu de casa e foi até o curral, fazer o que sempre fazia de costume. Meu bisavô dizia que, naquela noite, ele chegou no curral e verificou que estava tudo ok. Todo o gado já estava deitado, todos em silêncio. E a porteira estava bem trancada. De repente, quando ele estava se virando para voltar para casa, ouviu algum barulho no pasto ao lado. Era como se ainda tivesse uma vaca ou um boi andando por ali. Meu bisavô ficou olhando, tentando olhar naquela escuridão se uma vaca ou um boi havia ficado de fora no pasto. Até que, de repente, ele conseguiu ver o que estava ali. Era uma coisa pavorosa. Apesar de estar escuro, meu bisavô não conseguia acreditar no que estava vendo. Era uma besta do inferno, que andava sobre duas patas. Aquilo estava andando tranquilamente pelo pasto, como se estivesse cortando o caminho pelo sítio do meu bisavô. Havia um cômodo construído do lado do curral. Meu bisavô e seu pai usavam esse cômodo para guardar selas de cavalos e outras ferramentas. Meu bisavô rapidamente entrou neste cômodo e ficou lá, escutando aquela coisa andar lá fora. Ele só saiu quando percebeu que aquilo já estava longe. Seu pai nem sequer notou a sua demora, pois enquanto isso acontecia, ele e sua mãe já estavam pegando no sono. Eu não cheguei a conhecer o pai do meu bisavô, pois quando eu nasci, ele já havia falecido. Mas meu bisavô conta que ele nunca acreditou nessa história, apesar do meu bisavô contar com tanta seriedade. Eu acredito no meu bisavô. E aquela coisa apenas passou pelo sítio deles sem fazer mal a ninguém, nem para os moradores e nem para os animais. Boa noite. Boa noite. Quando eu era mais novo, eu visitava muito uma cidade aqui no Rio de Janeiro, chamada Campos dos Goitacazes. Nossa casa vivia cheia, pois sempre íamos para lá com muitos amigos. naquela época, o local em que a casa foi construída era muito deserto e pouco povoado. A vida lá era só curtição. Pescavamos o dia inteiro e à noite fazíamos festa, cantávamos e contávamos histórias, entre outras distrações. Sendo que tinham também um grupo que saia para caçar tatuos durante a noite. E em uma certa noite, eu acabei indo com eles para caçar esses benditos tatuos. Eu estava bastante animado. Éramos em torno de 10 pessoas. Mas a coisa começou a não ficar muito legal quando todos nós nos dividimos em dupla e nos dispersamos. Sendo que um de meus amigos levou dois cães vira-latas. Eu fiquei de dupla com o meu tio. E entramos cada vez mais na mata à procura de algum tatu. Era uma noite quente. O céu estava muito estrelado e a sensação de estar ali até que era boa. Apesar de muito escuro, nada parecia fora do normal. Depois de mais ou menos 40 minutos de frustração, finalmente algo aconteceu. Um vulto passou por trás de nós e subiu em uma árvore bem à nossa frente. Estava a mais ou menos 2 metros de nós. Meu tio pegou a espingada, apontou em direção à árvore e pediu para que eu ficasse em silêncio. O céu estava muito escuro e quase não se via nada à nossa frente. Apenas dois olhos de algum animal misterioso. Quando eu menos esperava, meu tio finalmente fez um disparo. Em seguida, ouvimos o barulho de algo caindo no chão e corremos para pegar. Quando chegamos no local, veio a surpresa. Não havia nada ali. Meu tio e eu olhamos um para o outro sem entender o ocorrido. Segundos depois, ouvimos novamente um barulho na árvore. Seguido pelos olhos brilhantes do bicho, meu tio não pensou duas vezes e atirou novamente. Para o nosso espanto, a mesma coisa aconteceu. Quando fomos pegar o nosso prêmio, nos deparamos com o vazio e a frustração do esforço em vão. De repente, ficou em um silêncio inquietante. Eu comecei a ter calafrios e morrendo de medo, obviamente. Sabia que algo estava errado ou pelo menos, no mínimo, estranho. Foi quando me virei para o meu tio e disse acho melhor irmos embora. Estou começando a ficar com medo. Isso aqui está muito estranho. Meu tio concordou fazendo um movimento com a cabeça, mas não disse nada. Quando, de repente, o vulto passou por detrás de nós e subiu na árvore outra vez. Ficamos paralisados, só olhando para a árvore. E dessa vez, a cor dos olhos daquele bicho eram vermelhos como fogo. E uma voz rouca e envelhecida, que eu me lembro como se fosse ontem, veio de sua direção. Vai, meu senhor. Atira de novo. Eu não tive reação. Apenas fiquei ali inerte. Só depois de alguns instantes, pude perceber que meu tio preparava a espingarda para efetuar um novo disparo. E foi feito. Só que dessa vez, quem caiu foi o meu tio. A pólvora voltara toda em seu rosto e ele se contorcia de dor no chão. Eu comecei a correr. Corri de pavor e medo. Corri covardemente, deixando o meu tio para trás. E a única coisa que me lembro depois disso foi as gargalhadas daquela coisa que estava ali. Finalmente cheguei na casa. Todas as pessoas que estavam na caça já estavam ali. Menos os dois cães vira-latas. Todos estavam desesperados à nossa procura. Dizendo que já tinham voltado a horas e não tinham nos achado. Contei o que tinha acontecido. E disse que provavelmente meu tio estaria morto. Pela manhã, meu tio chegou com o rosto todo cortado. O coitado estava em choque. Não conseguia dizer uma só palavra. E ficou assim o resto do dia melhorando somente a noite. Enquanto os cães só apareceram dois dias depois. Estavam todos maltratados. Como se tivessem levado uma surra. Mancando e chorando. Nunca me esquecerei daquele feriado em campos. E depois daquele episódio nunca mais caçamos naquela região. E até hoje não sabemos do que se tratava aquela criatura. Porém sempre sou grato pelo meu tio ter conseguido sair com vida daquela situação. Boa noite. Olá, meu nome é Pietro. Em uma certa vez em uma visita à Ilha Grande Angra dos Reis pude constatar a real beleza daquele paraíso. Um lugar que já foi visto como temível pelo presídio de segurança que havia ali instalado e seus prisioneiros perigosos. Este presídio localizado na vila de Dois Rios abrigou os mais perigosos marginais que já passaram pela nossa história. Mas na Praia Preta ao lado da Vila do Abraão existe ruínas de uma antiga construção datada do ano de 1871 realizada por ordem do imperador para que os imigrantes que aqui chegassem ficassem em quarentena devido às doenças da época. este local chamado de leprosário algum tempo depois se transformou em presídio também. Este presídio abrigava presos políticos e marginais de altíssima periculosidade. após a construção do presídio na Vila de Dois Rios estes presos foram transferidos para lá e o presídio foi demolido na década de 50. Muitas marcas ficaram nas paredes do leprosário. Existe uma câmara escondida de difícil acesso que ainda guarda as marcas de dor sem muita depredação. Eu entrei neste lugar e ainda filmei algumas inscrições nas paredes e pude sentir o ar pesado que reside ali. Fiz esta prévia para que você que está escutando este relato tenha condições de entender o que eu irei contar. Em novembro de 2001 eu fui a passeio a este local. Levei material para pesca pois eu pretendia descansar bastante. Durante o dia passeamos bastante e quando começou a anoitecer preparei o meu material e me dirigi a praia preta onde fica o leprosário. Me instalei a uns 300 metros do leprosário acendi o lampião e preparei todo material para iniciar a pesca daquela noite. Eu pretendia ficar ali até conseguir fisgar pelo menos um peixe merecedor de uma fotografia. Eram mais ou menos umas meia-noite e meia quando ao longe escutei rumores de muitas pessoas caminhando pela trilha que nos levava à praia preta. Sem a menor maldade imaginei que seriam mais aventureiros em busca de uma boa pesca. Ainda olhei para a direção da trilha e pude perceber alguns vultos no escuro. pois o Lampião não rendia muita luminosidade. Eles falavam muito baixo, quase murmuravam e não dava para distinguir nenhuma palavra da conversa deles. Seguiram caminhando até que sumiram na curva da trilha. Nesse momento eu até fiquei feliz, pois parecia que aquele grupo era bastante numeroso e se resolvessem se instalar ali por perto iriam atrapalhar a minha pescaria. Na verdade é que o tempo passou e eu até me esqueci deles. Até que comecei a escutar ao longe alguns gemidos, parecendo que alguém estava em apuros. Eu me lembrei do grupo que havia passado por mim, mas também percebi que não poderiam ser pescadores, pois não via nenhum outro lampião aceso na orla da praia ou qualquer outra fonte de luz. Fiquei intrigado e resolvi apurar mais a audição. Os gemidos vinham da direção do antigo leprosário e instantaneamente acreditei que pudessem ser viciados ou algum outro grupo de campistas. mas apurando também a visão pude perceber que alguns vultos acredito que cinco andavam de um lado para o outro se abaixavam e levantavam e aquilo começou a me assustar. Resolvi pagar para vir e com isso peguei a minha faca de pesca e o lampião e me dirigi na direção de onde partiam aquelas visões e murmúrios. Comecei a sentir medo durante o meu progresso, porém, eu estava bastante curioso para saber o que estava acontecendo. Conforme eu me aproximava, os murmúrios ficavam mais audíveis, porém, não conseguia ver mais nenhum vulto. Imaginei um milhão de coisas naquele momento. Cheguei a dez metros das ruínas de leprosário e os murmúrios já haviam se transformado em gritos de dor, palavrões e pedidos de socorro. Algo horrível de se ouvir, ainda mais sozinho no escuro. Eu já não conseguia mais me mover. Foi quando pude ver um homem branco alto com os cabelos desarrumados, barbudo e maltrapilho se aproximar em minha direção. Ele parou a uma distância de uns três metros e o lampião iluminou bem a sua fisionomia maltrapilha e suja. Ele fixou o olhar em mim e disse você pode me ajudar a sair daqui. E eu atônito conseguia apenas responder como? Em seguida o homem gritou um palavrão bem alto. Virou se de costas e se dirigiu ao leprosário, juntando-se a um grupo de outros vultos que andavam sem humo. Imediatamente tentei me mexer e minhas pernas trêmulas articulavam os passos. De costas fui me afastando e quando eu estava a uma boa distância me virei e corri com a faca e o lampião nas mãos. Deixei todo o material de pesca onde eu havia instalado. Segui direto para a casa que eu havia alugado e entrei desesperado e atelorizado com o que acabara de acontecer. Não consegui dormir e nada contei aos meus familiares que estavam comigo. No outro dia saí cedo e fui buscar o material de pesca e arrisquei uma rápida olhada no leprosário onde mais tarde buscando informações descobri uma série de outros acontecimentos que contarei em outra ocasião. Boa noite.